E aí que lindo tirar um gravão olha aqui esse que saiu de baixo então olha esse que saiu nossa esse aqui é bem mais bonito olha eu queria pegar esse mas a mãe desse que eu falei não ta o jeito que? eu E aí olha ele quer ind cóGO muito interessante olha aí olha aí